Estou aqui pra gravar esse vídeo de uma música muito bonita, a música do Arlindo Beto, Vai Que É Mole Uma responsabilidade grande, cara que fez muito sucesso nas antigas E essa música eu dedico pro João Silva lá do Mato Grosso Alô João Silva! Pra você, tua família aí do Mato Grosso, todos os amigos Pessoal do interior de São Paulo que curte esse trabalho do Arlindo Beto, que na época tocava muito nessa região E a música é muito bonita, a gente chamava nas antigas de contrapasse esse ritmo Que pode ser hipoca ou pode ser uma marchinha, porque ela é um pouco mais lenta E a música pra vocês matarem a saudade, acabei de tirar aqui agora, ela tá ainda fresquinha Ou tá meio mal tocada, como a gente fala, mas é mais ou menos esse som aqui pra você já entender Então eu vou fazer o vídeo dessa música que realmente é bonita Tem mais uma parte que eu passo aí no vídeo, são três partes E ela é interessante pelo seguinte, pelo trabalho que faz de terças, notas em terças Não é muito fácil, mas é um trabalho legal pra você trabalhar a parte de terça que ela já começa Então não é muito fácil, porque se não utilizarmos o quinto e o três vai ser difícil de fazer isso aqui Ela começa no Sol com Si em terça, Lá, Dó, Si, Ré, Dó e Mi Sol, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó, Mi E aí começa Começa a parte de saltos A terça no Ré com Faça de Janeiro Responde no Dó com Mi E Lá com Dó Por isso que eu tenho que utilizar esse dedilhado, senão eu não vou ter que tocar com salto Tipo Pra mim não fazer esse salto, eu uso essa técnica aqui Três vezes as mesmas notas Aí na terceira eu já Do Lá com Dó eu pulo pro Dó Mi E faço a mesma digitação O Dó com Mi O Si com Ré E Sol com Lá Três vezes também No final só os dois E aí agora no Si Si, Ré Lá, Dó E Sol, Bemol Aliás e Faça de Janeiro com Lá E fecho com Si, Ré Lá, Dó Sol, Si Faço duas vezes isso aqui Depois faço na parte de cima A mesma frase Então eu não vou repetir porque fica o vídeo muito grande Mas é a mesma frase Aí vai vir uma parte feita duas vezes Vocês vão vir uma parte assim Escala lisa agora Nota simples, fácil Pego Ré, Dó, Si Lá, Sol E volto Sol, Lá, Si Dó, Ré, Mi Faz aqui E fecho a terça No Ré Com Faça de Janeiro E aí a escala saindo do Lá E aí pego Lá, Sol Sol, Bemol Mi e Ré Para no Mi Não tem Ré Para no Mi e pego a sexta no Sol Com Ré Mi com Dó E Ré com Si Aí volto para o Sol Agora tem Ré Sol, Faço de Nido Mi, Ré E a sexta No Mi com Dó Ré com Si E Dó com Lá E aí o acabamento Sai do Faço de Nido Mi, Ré, Dó Faça bem até o Dó Faço de Nido Mi, Ré, Dó A terça no Ré com Faço de Nido Dó Com Mi E Si com Lá E vou repetir tudo de novo Tudo igual Final vai mudar Eu pego a mesma escala Faço de Nido Mi, Ré Dó Faço de Nido E toco ela de novo Faço de Nido Mi, Ré Dó Si Lá Sol Fazendo isso aqui Eu volto para o início Duas vezes E aí vem uma parte terceira Que é Como é que é essa parte? Ré Sol Si Mi Si Dó Ré Sol Si Mi Si Si Dó Si, Ré Desculpa Si, Ré Si, Dó E aí eu toco Faço um Como se fosse um treinado Entre o dueto de Dó Lá 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 Aí eu pego Faço o Sustenido Duas vezes Mi E a sexta no Ré com Si Aí agora Continuo aqui A terça entre Si e Sol Mi Ré Duas vezes E a terça no Dó Com Lá E agora No Lá com o fascinido Dueto Terça no Ré com o Mi Ré com o fascinido Dó com Mi E fecho no Si Com o Ré Aí eu vou repetir a mesma coisa Fechando no Si com Sol Sempre igual O cuidado na digitação aqui Tem que E a mesma frase E aí você tem Toda ela Ela não é rápida Ela é uma martinha mais devagar Ou uma poca mais devagar Pra não ficar assim Pra não ficar Tchau 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 Tchau